A nova ambulância de socorro já chegou ao quartel dos bombeiros voluntários de Viana do Castelo. Luciano Mour, vice-presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, acentuou a necessidade desta aquisição para aumentar a frota de socorro. Gostaria de continuar relativamente a esta aquisição, que também adquirimos uma ambulância, uma viatura de transporte de doentes não urgentes, vulgo, BDTD, e tínhamos um autotanque também com uma capacidade de 12 mil litros. Esta veio culminar, digamos, um desejo que nós tínhamos de aumentar a nossa frota de socorro, das ambulâncias mais caras que há no mercado, só à volta de 65 mil euros, e, nesse sentido, conseguimos levar a bom porto, apesar de várias peripécias, designadamente o IMTT ter perdido o processo, e depois esta história da pandemia também pelo meio, mas, finalmente, ela chegou e está aqui desde ontem, e pronto, está a trabalhar para as populações de Viana. Veio com a matar, de alguma forma, alguma necessidade também a um dos bombeiros? Veio com a matar, porque nós tínhamos mais três viaturas idênticas a estas, sendo que uma delas já era bastante antiga, e as outras duas, já têm, apesar de terem menos de 10 anos, são já desta década, e são perfeitamente, estão perfeitamente novas ainda. No entanto, esta, digamos, que veio culminar, poderá ser a cereja no topo do bolo. E isto deve-se muito ao espírito de duas pessoas aqui dentro desta casa, que é o Jorge Alonso e o Hugo Biana, que têm-me incentivado, designadamente na história do autotanque e na compra da ambulância, o Hugo, o Alonso tem insistido, e tem insistido junto às pessoas, e tem andado com campanhas. Penso que se não fossem eles, muitas vezes já teríamos até desistido de tentar controlar este tipo de situações. Portanto, não havia condições, digamos, para adquirir este veículo, sem realmente se porem no terreno essas ações que têm sido levadas a efeito? Sim, sim, não havia condições, atendendo ao decréscimo dos serviços, atendendo a uma série de coisas e de circunstâncias que têm a ver com a pandemia. No entanto, com a ajuda da Câmara, que nos deu 10 mil euros, a West Sea, que também nos deu 5 mil euros, neste momento, mas naturalmente há outras empresas que nos poderão ajudar, e penso que nos irão ajudar, mas pelo menos a primeira prestação dela está paga, e ela está aqui viva e do a vontade para trabalhar. O que é pelo que gostaria de fazer já agora, uma vez que falei em empresas também, para que pudessem contribuir, de alguma forma, para essa ajuda tão necessária? E o que apelava era que as empresas do nosso foro, digamos, empresarial, da nossa área empresarial, pudessem dar um contributo, por muito pequeno que seja, aos bombeiros. A não ser assim, que também compreendemos que a altura não é melhor, poderia eventualmente tornarem-se sócio dos bombeiros, como sócios empresariais, com uma cota nem que fosse de 10 euros por mês, porque a cota de sócio normal é de 1 euro por mês, não é nada, são 12 euros por ano. Comparado com os benefícios que podem tirar com descontos que têm em lojas, acho que seria o ideal. Pelo menos era uma ajuda boa para os bombeiros tornarem-se sócios da casa, se não puderem contribuir com outro tipo de valores. Jorge Alonso, bombeiro voluntário, envolvido nas várias ações, acrescenta que é uma mais-valia para a população e para o distrito esta nova aquisição. Jorge Alonso também, certamente envolvido na campanha desta ambulância, importante então a aquisição desta viatura? Sim, é muito importante para nós, porque a frota das ABCs cada vez está a ficar mais envelhecida, e isto vai engrandecer a comodidade para os doentes e a capacidade de rapidez, e temos a certeza e a garantia que é uma viatura nova, que não nos vai deixar ficar mal, e cada vez que estão a prestar um melhor socorro à população. Portanto, uma vez que está no terreno, havia necessidade de uma viatura com estas características, de prestar o melhor serviço também em termos de auxílio às pessoas que necessitam? Sim, cada vez está a ser mais necessário, principalmente para a evacuação de doentes urgentes, acompanhados com médico e enfermeiro do hospital aqui de Viana do Castelo, para Viana Braga, para Porto, depende dos itinerários, e temos que ter sempre a garantia que as viaturas que correspondem, ou que é necessário na altura, e isto é mais, de certeza a pessoa tem que uma mais-valia para a população e para o concelho e para o distrito. Já agora, e para nos ajudar a perceber um bocadinho também, que tipo de serviço é que esta viatura pode prestar no terreno, no auxílio a quem realmente necessita? Este carro praticamente vai fazer-se socorro, só emergência, é a função dela principalmente. Uma das principais funções que ela vai fazer vai ser considerada chamada de transportes medicalizados, acompanhado com o médico ou com o enfermeiro, sem sendo nessa altura, vai fazer todo tipo de quedas, súbitas, PCRs, tudo que seja de socorro, que seja necessário, ela vai avançar para o terreno. Que tipo de equipamento é que tem? Tem um equipamento todo conforme está no regulamento na legislação da Unidade da República, tudo que é destinado à emergência, a traumas, ligamos traumas de tudo que seja uma queda, ligamos a transportes e mobilização com maca com aquilo, com um desfibrilador, com monitor, tudo que é necessário para o socorro. Mais do que nunca poderão contribuir com a ajuda aos momeiros voluntários, porque é necessário também ter este tipo de viaturas para o melhor auxílio. Sim, nós já tínhamos duas destas viaturas, esta vem reforçar a frota e mais uma vez estamos sentindo-nos orgulhosos por ter conseguido mais uma vez uma vitória para esta casa, ter esta viatura aqui. Não sendo a primeira a tentar arranjar mais. Campanha do extintor mealheiro, venda de CDs que alguns artistas doaram para ajudar. São algumas das ações que o bombeiro Hugo Viana se envolveu, com a ajuda de todos, para conseguir equipar mais e melhor a sua corporação no socorro ao próximo. A campanha continua no terreno para ajudar a pagar-se, de facto, esta nova ambulância nos momeiros voluntários. Exatamente, a ambulância já está aqui no quartel, como podem vê-la. Vamos continuar com a nossa campanha. Futuramente vou continuar com uma campanha para um life pack, que é para aqueles aparelhos que são transportados em ambulâncias medicalizadas, para aqueles doentes mais críticos. Este aparelho ronda, essencialmente, de 4.500 euros. E as ambulâncias de socorro, que é o caso desta ambulância de emergência de socorro, vai necessitar também de um. E como vai necessitar também de um, vou, além da campanha de ambulância, vou-me juntar a este tipo de equipamento que vamos acrescentar à ambulância. E acho que a nossa população vai ser solidária com os bombeiros voluntários de Viana do Castelo. Continua a campanha do extintor, é apenas para recolher donativos. Quem passar por aqui pode deixar o seu donativo, mas também poderá adquirir um dos CDs musicais desses cantores que se associaram realmente a ajudar os bombeiros voluntários com o facto de poderem doar também os seus discos e vocês tê-los aqui à venda por um preço mais, digamos, convidativo. Exatamente. Todo o preço, seja do Quim Barreiros, do CD, do André Gonçalves ou dos irmãos Cardoso, é um preço acessível. Ao comprar este CD, um dos três está sempre a contribuir para esta boa causa. Da ambulância, e agora que eu vou lançar para este defibrilhador, o Life Pack, acho que juntos por uma boa causa, não vamos parar, vamos sempre em luta. Eu conto com todo o povo, vou até onde tiver que ir e sinto grato para todos os meus colegas, inclusive o Jorge Alonso e os meus colegas do Corpo Ativo, e não só do Corpo Ativo, têm-se juntado e damos parabéns nesta causa. E eu digo, juntos por uma boa causa. Agradeço a quem me tem a ajudar, inicialmente ao Quim Barreiros, ao amigo André Gonçalves, aos irmãos Cardoso, às empresas que têm sido solidárias connosco, e espero que mais se juntem a nós, porque juntos por uma boa causa, este é o meu lema, não vou parar, vou até onde tiver que ir, e conto com todos os vianenses, como digo na minha campanha do extintor, por um euro nada custa, e vamos ser solidários com os bombeiros voluntários viando o Castelo. Legenda Adriana Zanotto 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 Temos produtos de alta qualidade para consumo particular e restauração aos melhores preços do mercado. Estamos abertos de segunda a sexta-feira no horário normal e aos sábados das 9h às 13h. Visite-nos no Largo Senhora das Necessidades, número 33, em Abelheira, Viana do Castelo. Ou ligue 964-12875. Congelártico. E tudo muito prático. Legourmandise de Julliard, uma loja recheada de produtos portugueses, vinhos, licores, enlatados, doces e os famosos macarrons. Venha visitar-nos no Centro Comercial Jolimé, em França. Legourmandise de Julliard